AK47 é o f... Seu nome do jogo é mesmo? Meclu? Qual é o seu nome? Aparece o nome da Rockstar, então não tem... Mas eu coloquei Zé Engole no nome do personagem. Isso é garganta, aparência. Aparência é garganta magrão. O meu eu coloquei só o osso também, por causa daquele modo. Que idade? Quanto que o Engole tem? O meu Engole? Sortinho. Ah, você ia colocar 60 no gargão. Porto Atlético? Ah, meu Deus do céu. Ah, não. Magrelo? Magrelão, Engole. Cor do olho dele? Brancão. Ele tá tipo com fome. É porque aqui é chato, viu? Pra você ganhar dinheiro nesse jogo, hein? Engole vai ficar carecão com barba. Pô, mas tá gostosão pra quem tem quarentão, hein? Tá 18? Alcoólatra aqui, ó. Nossa senhora. É o Engole mesmo. Alcoólatra. Exausto. Olha, tem como ajustar, você vai ficar cansado. Cansadíssimo. Dezoito anos já tá nesse nível. Estilo de vida? Ah, já coloquei aqui. Alcoólatra. Pra subir tem que ser premeditado. Eu tô colocando o mais... O mais folgadão que tem, tá ligado? Olha esse aqui, folgado pra cara. Caralho, garganta! Zé garganta. 10.840. Tirou o fodei de olho fechado ainda. Dezoito só de um lado do corpo. Polícia, para. Ô, Zé garganta. É dezoito pra pegar uma menininha, né, Zé garganta? Deixou vendo ainda. Ô, coisa boa. Eu não dou quantas porra nenhuma. Dezoito anos na cara, parece que não tem sessenta, caralho. Eu não tenho arma não pra meter uma bala na cabeça desse burro aqui. Que tá fazendo barulho. Ó, você vai fazer barulho no inferno agora, tá bom? Se eu tenho sorte, eu não sei batendo, meu povo. Que louco, que a gente não faz os Peaky Blinders ver de Zé garganta, Zé garganta? Por que Zé engole e Zé garganta vai ser o mais brabo? Ele vai ser os Peaky Blinders, né? Nossa senhora. Não, mas fica o nick do jogo, não dá nem pra perceber que não é o Zé engole, não. Nossa, o nome de família é o Peaky Blinders mesmo, né? Vai ser o Zé engole, tá ligado? Nós era antes dos Peaky Blinders na real, nós que fundou eles. O Zé. O Zé. Tô no server aqui, Lu. Tá aqui mesmo? Uh. A gente tem que criar um bando, mano. Ó, pra você ver se eu tô no mesmo server com você, é só apertar a... Sei lá. Oh. Mano, eu tô pensando no nome, velho. Zé Marcha... Alguma coisa. Zé Cospe. Zé Gossip em barata. Peraí, eu tô pensando aqui, mas... Minha cabeça tava quase montando um perfeito, mas eu não consegui mais, peraí. Zé Digestivo. Não, gente. Alguma coisa relacionada a engolir garganta aí. Zé Chupita, Zé Engasga. Zé Banguela, põe o Zé Banguela mesmo em boa. Zé Engasga, Zé Engasga é bom, mano. Zé Engasga, Zé Banguela, nossa. Jogador... Zé Garganta. Olha lá, faltando dele de olho fechado. Crelo, parece um Undertaker. Acho que vou ser o Zé Engasga, velho. Pode ser o Bico Doce. Ah, eu sei aqui, ó. Engole... De onde? Engole mesmo... Zé Engasga. De mim pra tá falando comigo? Eu acho que eu tô. Peraí, é o Zé aqui? É o Zé aqui! Ah! Eu aonde? Zé Colostro. Zé Colostro é bala mesmo. Não, mas vai ser da hora, Zé Engole, Zé Engasga e Zé Garganta. Eu tô ouvindo tal de garganta não jogar perto de mim aqui, viu? Eu vi que você chegou aqui, Gozala. Agora, o que você vai fazer pra mim enquanto eu tô trocando gráfico, eu não sei. Ó, colocar essa garganta... Sai fora, Loco! Ah! Vambora! Mandar um passeio aí, cara! Eu vou falecer, eu tô falecendo. Você vai acabar com o Zé Engole, cara! É que é assim que começou o Speak Blinder. Eu não te conhecia. Primeiro você sentou lá, saiu. E eu correndo, você... Você não vai acabar com o Zé Engole por nenhuma, não, cara! E eu correndo igual um cara cagado, ó. E o Garganta... O Zé Garganta é do Kring, o caralho! O Zé Garganta vai armar a faca pra você, isso aí! Oi! Oi! Como é que dá facada no Arquilo? Mas eu não vou matar você, não. Pera aí, você quer um bicho que dá pra matar? Engoli ele. Vem, Cavalão! Opa! Cavalo bravo! Opa! Cavalo bravo! Zé Engole nem aguenta mais correr com seus 18 anos. Ô, mas como é que eu bato? Eu não consigo dar facada. Ô! Coisa... Calma! Tô lembrado. Olha, seu chapéu aqui é da hora, hein, mano. Pera aí. Eu posso desistir. E você sai do meu chapéu, aí. Eu não vou dar conta por nenhum. E você não aponta de sair pra mim, não, aí. Como é que faz as coisas? Eu não sei fazer nada. Deixa eu ver se eu pego esse chapéu aqui. Vou colocar meu chapéu de volta. Mas esse aqui é o meu. Dá na... Dá nada. Eu só não posso estar careca de fora num frio desse. Ah! Você não vai falar comigo desse jeito, não. Ô, louco! Nossa! Não, desculpa, meu Deus. Eu não queria fazer isso com ele. Vou levar o seu... Foi sem querer, foi sem querer, meu Deus. Eu não queria ter feito isso com ele. Só passa o facão no pescoço meu. Ninguém mexe com chapéu meu, não, sô. Nunca mais engoliu depois desse jeito. Sua garganta nunca mais foi a mesma depois disso. Como é que você conseguiu? Não, eu não sei como é que veio, não. Alô? Amigo, amigo. Pera aí. Jill, Jill. Hello? Hello, bro. E aí? Calma, calma. Abaixa a arma, amigo. Calma, amigo. Como é que acena? Não sei acenar, não, velho. É síndrome... É coisa que eu tô confiando em você, velho. Vou roubar o cavalo do cara. Quilu, pera aí, pera aí, pera aí, Quilu. Como é que eu peguei o cavalo aí, mesmo? É... Vambora, vambora, marcha. Vem embora, vai embora, Quilu. Que é isso aí? Mete o marcha, mete o marcha. Vambora. Cavalo bom que eu ganhei, oi. O cara tá de hack, ele tá invisível, Du. Credo. Então ele vai buscar o cavalo dele de volta. Algum dos dois compartilha a tela aí. Vou compartilhar. Na real eu não dou conta, compartilhei aquilo. Pera aí, eu vou compartilhar aqui. Ah, o cavalo do cara me jogou pra fora. Meu, o cavalo chegou me atropelando, é só ouvir isso. Seu cavalo, né? É foda o cavalo. Ah! Morreu pisoteados, hein, gole. Vamo, 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 cavalo, vamo! Pô, teve uns cara que tava me trollando e não sabia chamar o cavalo no começo, tá ligado? Uhum. Aí os cara pegou... Não, porque você tem que ativar o microfone e ia subiar. Aí eu fui subiar. Não, mas não é possível. O pangaré é desnutrido. Pera aí, Kilo. Vem cá, vem cá. Eu vou tirar a faca da mão porque eu vou fazer merda sem querer. Calma. Calma, calma, calma. Eu consigo te desamarrar também? Consegue. Vamo matar o foco. Esse jogo é muito engraçado. F, F, não faz nada. F, F, não faz não? Uhum. Vai ver a cela do seu cavalo, é a cela única. Achei. Pô, caraca. Mal, 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 mal. Tava testando a minha mira. O garganta faz isso as vezes. A gente não faz nada. Uhum. Tenta no seu. No seu cavalo. Ah! Então é isso que meu pangarézinho do título faz, né? Pera aí, cavalo. Agora você vai entender. Eu sou um pick blind, não sou? Pera aí que eu vou finalizar você agora. Pela ordem dos pick blind. Você não me bateu? Vai bater em cavalo aí, ô, filha da puta. Ah! Só vai rodar nessa puta. Eu vou amarrar, eu vou amarrar. Você vai se matar, como é? Como é que você troca tão rápido? Oi! Baste nele ali, cavalo. Não dá pra bater com você, não? Vai testar isso aí agora. Ah, mano. Nossa, mas você é ruim desse tanto aí mesmo? É. É, não dá, não dá. É a moral animal, né, mano? Ah, dorzinho. Ah, não tá tomando nem pra matar o ser aqui. Ô, coixão boa! É que eu tô em uma banda aleatória mesmo. É que eu tô em uma banda aleatória mesmo. É que eu não era pra ser assim, pra eu... Hehehe! Chiadão bonito! Oi! Doazinho entrou para os pick blind. Oi! Ah, você é esse aqui no mapa? Deixa eu ver. Vai ser invisível? Não. Tá na minha frente? Não. Doazinho? Doa? Exclusive, ó. Deixa eu ver. Fica parado aí. Hehehe. 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 Vou matar seu cavalo, mano. Você não vai querer isso. Ó o cara, mané. E aí? Eu paguei 4, não? Pra matar a cav... Que isso? Que dó, cara! O cavalo morreu. Não posso ver isso, não. Calma, cavalinho. Fica bem, agora. Ha, que que aí? Calma, tá tudo bem, tá tudo bem Tá tudo bem, tá bom? Você vai descansar